Se eu pudesse eu não ia embora Ser muito difícil, viver longe dos carinhos teus Mas eu tenho que ir, já é hora, adeus amor, adeus Guarde nossas coisas, cuide do jardim Não esqueça nunca, de rezar por mim Eu voltarei um dia, virei pra te buscar Felizes nós seremos, porque enfim teremos O direito de amar Guarde nossas coisas, cuide do jardim Não esqueça nunca, de rezar por mim Eu voltarei um dia, virei pra te buscar Felizes nós seremos, porque enfim teremos O direito de amar Eu voltarei um dia, virei pra te buscar Felizes nós seremos, porque enfim teremos Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Vamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima Tchau, tchau!